Vai ostentando toda essa riqueza Joga na Marisa, joga com delicadeza Cantora, de voz potente Senhoras e senhores, com vocês Glória Groove, tudo bem? Salve, salve, tudo bom pessoal de BH? Tudo bom, absurdo? Bem-vindos a essa festa maravilhosa E olha, essa galera lá fora tá doida pra te ouvir, mulher Pode crer, tenho certeza Quando o pessoal falou, olha, não tem mais ingresso Ó, me arrepio todo mundo pra te falar Falei, caramba, e agora? Vamos encarar esse povo? Absurda, ingressos, esgotado Glória, por que cantar e não dublar? Cantar tá na minha vida desde que eu sou criança, né? Então, na verdade, eu me pergunto mais Por que drag e por que não cantar somente como menino, né? A questão pra mim foi muito mais essa do que Ah, eu vou cantar ou não Quando eu comecei minha drag eu sabia que ela ia ser cantora Já tinha certeza disso Me ajuda, acho que me ajuda a edificar mais E a trazer mais significado Ajuda a ressignificar muitas coisas Vocês estão vindo numa nova geração agora Que estão apontas Pra muitas que iriam fazer esse trabalho e não podiam Como é que você vê isso? Eu vejo isso como o seguinte Eu não tive essa referência quando eu era criança De uma superstar drag, um superstar gay Que eu fosse muito fã, que eu gostasse muito E de pensar que eu só não pude ter isso Pra que um dia eu fosse isso pra alguém É muito reconfortante, né? É, é um ciclo, é um ciclo completo Eu fico muito feliz Catuaba é um dos seus hits mais famosos Como é que foi essa parceria com Aretuza Love? Porque ela te ama, fala que é sua irmã E foi uma parceria muito gostosa que a gente vê Como é que foi isso pra você? Minha parceria com Aretuza começa ali em 2015 Dentro da Globo, né? A gente gravando Amor e Sexo E ela virou minha irmã E foi bem na época que eu tava acabando de trabalhar Império Ela veio pra São Paulo com o single Falou, ó, vou gravar, quero que você faça comigo Eu pedi, eu pedi, falei, preciso estar nessa faixa E dali, semana, a gente gravou esse clipe É o que vocês estão vendo, é aquilo que vocês acompanharam Roteirizamos e pensamos no bagulho todo juntas Em cada cidade que você passa A gente sabe que você é bem amada Como é que você sente isso? Você já se deu conta de tanto amor que as pessoas têm por você? A ficha demora muito pra cair, realmente Acho que vai demorar muito pra minha ficha cair Se é que um dia vai cair Eu, toda hora, é como se eu tivesse que acordar de novo e de novo e de novo De um sonho, né? Porque é um sonho você poder fazer uma coisa que você ama e ser reconhecida por isso É um sonho ainda receber o amor de pessoas como eu, assim como você, sei lá A gente já adora Gente, ela vai lançar agora um bapho E eu queria que você contasse um pedacinho pra Mundo G Que história é essa de Aretuza Love, Gloria Luv E Pablo Vittar É verdade, gente É verdade Jogabunda vem aí O projeto não é meu O projeto é da Aretuza É do CD dela O Mercadinho que tá chegando aí Nós escutamos um pedacinho da música É uma delícia Ela não colocou muito no show Ela colocou um pedacinho só Só pra fazer garfo na gente É verdade Mas o Jogabunda é um projeto muito Muito amado Porque antes mesmo de sair Já é muito próximo do nosso coração Afinal, marca a nossa união, né? A gente tá ali junta E o Mercadinho que é o álbum da Aretuza Vem com algumas faixas que eu escrevi pra ela Arrependida que ela gravou com a Solange Almeida E Amor Mutante São composições minhas De presente pra Aretuza Quero que vocês curtam muito Logo, logo o Mercadinho tá aí Olha, antes de eu te deixar É... As pessoas que queriam começar agora a carreira E assim, não tem nem como Sabe? Assim, dá um toque Pra quem quer iniciar É... Ter uma carreira famosa igual a sua Manas, eu digo o seguinte Pra mim, descobrir drag Descobrir a arte da montação e da produção Foi um método de sobrevivência Mais do que só um... Um adicional ao meu canto, sabe? Foi um método de sobrevivência mesmo De sentir que eu poderia fazer uma coisa Que ia transcender barreiras Que ia fazer diferença de alguma forma Então, a dica que eu sempre dou Pra quem tá começando a se montar Tá começando a trabalhar Se baste Seja a única pessoa que você precisa Pra acreditar no seu sonho Porque de barreiras E de gente falando que vai dar errado Já vai tá cheio, né, mano? Pois é Bem-vinda a Belo Horizonte Bem-vinda a Absurda Mais uma vez, parabéns Oito anos de muito sucesso Eu vou deixar ela agora Mas canta pra mim Moleque brasileiro Canta um pedacinho pra mim Quem é esse cara Que quando ele chega Meu coração dispara Olhos dos meus olhos Despertou minha tara Quase fico louca Se ele não me repara Menino, para E o refrão Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Pode chegar sem medo Vai segurando Glória, grupo Obrigado Coração vai ver Legenda Adriana Zanotto